São Drei Na beleza deste céu Onde o azul é mais azul Na aclarera do Brasil É o campeão de mortes Mas a voz é o cantar O que o Brasil quer escutar Nas pressas, nas mercadeiras Nas ondas, no rio, no mar Oh, 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 oh Esse rio brilhou Entre o céu e o pochão Fortemente é campeão O que o céu é tomar na terra Canta Brasil 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 Oh, oh, oh São essas fontes comemorantes Aonde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Oh, oh, oh Esse Brasil que vive pequeno É o meu Brasil brasileiro É tradição e contendo Brasil 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 E onde a lua vem brincar O que o Brasil quer escutar Nas pressas, nas mercadeiras Nas ondas, no rio, no rio, no mar Oh, oh, oh Esse rio do brilhão Entre o céu e o pochão Pode quem tá caminhando O céu no mar na terra Canta Brasil O céu no mar na terra Canta Brasil Quem é o o céu no Wikipedia O que o Brasil Quem é, o céu no mar na terra quem é, o céu no mar na terra O que o Brasil No céu, no mar, na terra Canta pra Deus, e a cruzada é o Brasil Olha o SambaTuck chegar aí, rapaziada Vamos lá, é... É a hora, dia vem Da bateria nota 10, o SambaTuck Vai, 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 vai Que beleza, que beleza, que beleza É o SambaTuck na Onda do Cha-Cha-Cha Vai, 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 na pontinha do pé Só pra lançar a cinturinha Comer agora, vai, 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 vai Vai, 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 vai É, assim vai Oh, 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 oba Vamo lá, vamo lá, vamo lá Oh, oh, oh Wee! Vai, vai, vai balançar Pra esquia, pra direito Assim, assim Pichendo Vamos quebrar a gente, agora, subindo com o samba, o que? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos!